Rádio Sangre. Os mais modernos já deixa 10, hein? Eu disse os mais modernos, eu não disse os mais bizonhos. Senão eu vou rodar. Se eu falar mais bizonho, cabocosta, maluco. Ih, vai começar. Peraí, vai começar o programa da Rádio Sangre, hein? Aê, vai começar o programa. Hã? O quê? Rádio Sangre. Sangrando com você toda hora. Episódio completo lá no canal. Link na descrição. Curte, comenta e compartilha. Rádio Sangre. E aí, senhores? Vai começar mais uma Rádio Sangre. Hoje, eu sou o convidado aqui do Cabo Costa Maluco pra ser o locutor dos senhores. Aqui na Rádio Sangre, as melhores músicas e as piores. Vai começar a playlist. Enquanto isso, irei falando com os senhores daqui a pouco. Fugir. Daqui. Fugir. Ah, não adianta, vou supedir, porque daqui eu vou fugir.